Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos ver se vocês pensam no que é. Eu vou fazer mais um no provador. Algumas pessoas, não foram tantas, mas algumas pessoas falaram que adoram esse tipo de vídeo, que é o preferido do meu canal. E eu tô na dúvida, esse vídeo realmente é o teste. Se vocês gostam de um no provador, vocês deixem um like, que eu tô com bastante ideias legais de gravar com a Raquel, de fazer enquetes e várias coisas bacanas. Mas eu preciso saber se vocês gostam. Então deixa o like e comenta sempre aqui embaixo o seu look preferido, que isso faz uma diferença enorme. Então hoje mesmo eu vou gravar aqui na Riachuelo, porque eu perguntei pros meus amigos e eles falaram, não, grava aqui, grava aqui. Então eu já deixei alguns looks separados e vou pegar alguns outros e vou gravar com vocês. Então bora. Aqui ó meus amigos, esse daqui tava rindo de mim. Vai aparecer no YouTube. Não, boa ideia. O quê? Eu vou fazer um make-off do teu vídeo. É? Do que tu fazer no vídeo, da hora, né? Ó gente, se vocês derem like, já vai estar no próximo vídeo, o make-off da Camilinha, hein? Não, make-off de tudo. Não, você fazendo em mim. Então é o make-off da Camila pra Roberta. É, mas eu só vou estar filmando. Tá. Gente, olha esse look. Eu já deixei ele separado pra mim, porque eu vou gravar. Eu provando ele. Menos o All Star, que dá muito trabalho. E o óculos também, que só tem esse. Não sei se eu vou tirar dela. Mas olha, que lindo, que mega estiloso. Vamos ver como vai ficar em mim, né? Custa a minha vida, mas é lindo. Pronto, gente. Cá estou. Eu já separei os lookzinhos. Aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou tentar fazer um vídeo mais falado, sem aquelas muzuquinhas mostrando look. Vamos ver se eu consigo. Não esquece o like, hein? Gente, esse vestido não era pra estar no vídeo. Ele não fazia parte dos looks que eu tinha escolhido. Mas eu tava vindo pra cá e a menina tava passando com ele. Eu achei ele maravilhoso. Eu nunca tinha visto. Eu peguei o M, porque eu fiquei na dúvida. Mas ele ficou meio grande. Teria que ser o P. Gente, olha que coisa mais fofa. É, eu amei muito. Olha atrás, detalhe das costas. Enfim, só tinha que ser um número menor, mas ele é uma graça. Eu usaria super. Bem menina moça. Gente, tem muita gente aqui no provador e tá fazendo muito barulho. Então eu vou ter que realmente filmar. Vou ter que realmente filmar e colocar pra vocês uma musiquinha e os valores aqui embaixo. Mas aí quando der pra falar, eu volvo a falar com vocês. Então, gente, esse daqui é o look que eu mostrei pra vocês lá que tava no moniquim. Ele realmente é bem diferentão, mas eu amei. Eu vou tentar mostrar pra vocês ali fora. Porque eu acho que é um pouco mais iluminado. Peraí, vamos lá. Olha a blusinha. Aqui, ó. O detalhe de cobra. Pra combinar com a pochete verde. Gente, é muito estiloso. Compaixonada. Aqui, ó. Com uma blusinha aí. Essas blusinhas tem várias aqui. Estão super na moda. Tipo, transparentinha. Eu, pra ser sincera, não faz meu estilo. Eu use ela assim. Eu acho muito bonita. Mas comigo não tem nada a ver. Mas pra compor com algo por cima, achei bem legal. Ai, olhem como o meu big é feio. Já mostrei isso pra vocês. Odei meu big. Odei meu big. Mas não muda nada, não. Tá feio, mas tá aqui. Faz parte. Encontramos o meu preferido. Esse daqui foi a Vitória. Que montou aqui trabalhar comigo na perfumaria. Eu não imaginei que eu fosse gostar. Mas, tipo, eu amei muito. Ó. A saia tá um pouquinho apertada. Mas eu acho que a maior ficaria larga. Ai, gente. Mas eu amei. Nossa, eu tô muito em love. Eu queria esse look pra vida. Vou até tirar uma foto na capa do vídeo. Vocês comentem aqui qual que vocês mais gostaram. Não esqueçam. Eu tenho real. Toda vez que eu gosto, eu fico, tipo... Eu já tava aqui no provador e uma menina que trabalha aqui comigo escolheu esse look aqui pra mim. Eu gostei. Mas eu tô muito pelada, né? Olha aqui. Olha aquilo ali, pelo amor de Deus. Não sai assim, gente. Já passei da idade. Mas mostrando pra vocês como ficou legal. Esse topzinho aqui é como se fosse um biquíni. Ele é vendido até como se fosse biquíni. Deixa eu ver. É. Ele é R$69,90. E o shortinho eu também adorei. Tipo, tinha que fazer uma pencezinha aqui. Mas é o que eu falo pra vocês de eu ter problema de ser muito alto. Tipo, é um short normal. Tranquilo. Mas aí, como eu sou muito alta, ele fica curtíssimo. Que aí quase mostra pouco. Aí não dá pra usar. Mas enfim, é um look bem bonito. Agora que tá chegando o verão, né? Dá pra usar bastante. E é isso. Pronto, gente. As que eu tinha separado eu já provei. Mas aí agora eu tô indo levar tudo por lugar. Como eu já ensinei pra vocês. Mas não acabou por aqui não. Eu vou mostrar pra vocês coisas que não dá pra eu provar. Mas que são super legais que tem aqui na loja. Como alguns sutiãs, algumas necessárias. Então, bora. Mas que são super legais que tem aqui. Mas que são super legais que tem aqui. Ah, cansei, gente. Sentei aqui pra falar com vocês rapidinho uma palavrinha. Eu não estou nos meus melhores dias. Tipo assim, eu não estou triste. Mas eu não tô sentindo aquela energia super contagiante pra fazer um vídeo. E durante muito tempo, quando eu não estava sentindo essa energia, eu não gravava. Isso me prejudicava. Então agora eu tô tentando gravar do jeito que for. Então fica aquele sentimento de... Ai, meu Deus, o vídeo não tá bom. Ai, meu Deus, eu poderia estar fazendo o melhor. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrevam no canal. E é... Gente, sério, me digam se vocês perceberam que eu tô um pouquinho mais pra baixo. Ou que eu não tô tanto com aquela energia. Não sei se é sono, não sei se é porque eu tô cansada hoje. Mas enfim. Deixa aqui embaixo se vocês sentiram isso. Eu espero que não. Mas deixa aqui pra gente conversar, tá bom? Beijo.